BOTAS VERMELHAS DO NATAL De que é seu papai? O Natal já está chegando e eu ainda não escolhi o meu presente! Oh, nada é bom demais para minha pequena Adelaide, a filha do prefeito de Friedensdorf! E também um homem mais rico e mais importante! Oh, bem, eu... Boa noite, senhor prefeito! Adelaide? Oh, sim, pastor, deixe-me ajudá-lo com isso! Oh, obrigado! A cada ano que passa vai ficando mais pesado! Bem, bem, o presépio é parte importante da nossa festa de Natal e todos nós precisamos fazer a nossa parte, até mesmo o prefeito! Vamos embora, papai! Oh, sim, é claro, minha querida! Desculpe, pastor, só posso dar essa ajuda agora! Tenho um compromisso com a minha filha predileta! Eu sou sua única filha, papai! Sim, sim... Vai levar o jornal esta noite, prefeito! É uma edição especial, só faltam dois dias para o Natal! Obrigado, Brigeta! As notícias de Natal são sempre boas! Fique com o troco! Oh, muito obrigada, prefeito! O espírito de Natal está presente também no senhor! Eu acho que sim, Brigeta! Eu acho que sim! Vamos logo, papai! Sim, claro, querida! Boa noite, Carla! Quero uma ajuda com isso! Ah, quero sim, Brigeta! Oh, a cidade está linda! Todos parecem estar enfeitando suas casas este ano! Todos, menos... Oh, sim! Pobre solitário, Hans! Todos os anos é a mesma coisa! Boa noite, Hans! O Natal parece que está chegando mais cedo, ou será que não notou? Quanto mais cedo vier, mais cedo termina isso tudo! Minha nossa, Hans, eu não entendo porque detesta tanto o Natal! E eu não entendo porque você adora tanto o Natal! Com isso empatamos! Eu adoro tudo o que se refere ao Natal! O acender das velas, as comidas típicas, as festas da igreja, o alegre espírito do Natal na cidade! Gosto até de comprar presentes para minha família! Este ano eu vou comprar para minha esposa um casaco de Natal bem quentinho! E a minha filha já tem uma lista enorme! Pois eu não tenho família! Você não tem coisa melhor a fazer do que ficar aqui sentado aproveitando o aquecimento da casa! Não precisa ser rude, Hans! Eu entendi a sua insinuação! Não foi insinuação! Tudo bem! Eu vou embora! Eu vou embora! Ah, e o que é que você quer? Veio pedir esmola de Natal também? Bem, não leve a sério, Aldo! O Natal é só mais uma desculpa para a avidez das pessoas! E não quero tomar parte nisso! O que? Quem está aí? Quero jornal Hans! Eu ainda tenho um! Não vê que tenho muito trabalho! Não tenho tempo para ficar lendo jornal! A padaria tem uns bolos maravilhosos! Devia comprar um para servir aos seus convidados no Natal! Você sabe tão bem quanto eu que eu não recebo visitas! Nem agora e muito menos no Natal! Cada ano eu tenho esperança que as coisas mudem para você, Hans! De qualquer forma, eu espero que você tenha um feliz Natal! O que é que você sabe? Você é apenas um pássaro idiota! O que é que é? O que é que você quer? Isso é modo de você receber o seu prefeito, sapateiro! Eu sinto muito, excelência! Eu pensei que fosse aquela velha chata! O que? Eu não quis dizer que o senhor era uma velha! Isto é, o senhor não é nenhum velho! Deixe-se para lá! Estamos aqui por um motivo muito importante! Certamente, excelência! E que posso servir? Estou procurando o presente de Natal perfeito para minha querida Adelaide! Eu duvido que a gente encontre o presente desses aqui, papai! Mesmo assim, precisamos ver todas as possibilidades! Mostre-nos as suas melhores peças! Eu sinto muito, senhor prefeito! Há muito tempo que eu não faço sapatos novos! A maior parte do meu negócio é consertar sapatos velhos para as pessoas da vila! Venha, papai! Estamos perdendo nosso tempo aqui! Você viu, Aldo? Acabei de perder uma venda! Você tem razão, Aldo! Eu deveria ter me oferecido para fazer um par de sapatos para a filha do prefeito com aquele lindo couro vermelho que tenho guardado! Mas agora é tarde demais! O prefeito vai comprar o presente dela em outro lugar e... O prefeito! Ele voltou! Senhor prefeito, estou tão feliz que tenha voltado! Boa noite, Hans! Ah, é você, Gretchen! Sim, sou só eu! Mas hoje eu tenho um servicinho para você! Mas o que é isto? Pode acreditar, Hans! Alguém jogou fora esses sapatos quase novos! Esses sapatos deveriam estar no lixo, não tem mais jeito! Eu esperava que pudesse fazer uma de suas mágicas! Queria que você os diminuísse e os consertasse para minha neta Elza! Eles serão o presente de Natal para ela! Eu precisaria fazer um milagre para consertar esses sapatos! Mas eu posso pagar, Hans! Pagar? E com o que vai pagar, Gretchen? Olha, este é o melhor feixe de lenha que eu tenho! Eu estava guardando para Elza e para mim, mas eu gostaria de dá-lo para você! Gravetos não pagam o meu jantar! Você sabe disso! Ah, por favor, Hans! Eu sei que um simples feixe de lenha não paga o seu trabalho, mas é tudo que eu tenho! E Elza precisa tanto de sapatos! E seria um presente! Eu esperava apelar para o seu espírito de Natal! Espírito de Natal? Você quer dizer o espírito da cobiça? Todos estão preocupados com os presentes de Natal! Nunca ninguém me deu um presente! Especialmente no Natal! Hans, você me surpreende! O Natal é muito mais do que presentes! Não pelo que eu vejo! Os presentes de Natal são o símbolo da comemoração do maior presente de Deus! Viu? Sempre presentes! Mas, Hans, Deus nos deu de presente seu filho Jesus Cristo, nascido em Belém, para ser o salvador do mundo! Isso não vale uma comemoração? Bem, acho que sim, mas... Bem, então boa noite, Hans! 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 Quem é você? O que você quer? Não tenha medo! Trago-lhe boas notícias! Isso não pode estar acontecendo! Será isso quer dizer você de verdade? Hans, você deve ficar feliz pelo Natal deste ano! Ah, você também! Isso deve ser um pesadelo! Porque neste Natal você receberá um presente especial! Ninguém seria à toa de me comprar um presente! Detesto presentes! Este presente será superior a todos! Será um presente de Deus! Um presente de Deus? Para mim? Bom dia, Frederic! Bom dia, Brigetta! Onde é que se vêm meus presentes mais finos da cidade? Eu preciso comprar um presente para alguém muito especial! Bem, que tal o encadenador do outro lado da rua? Obrigado, Brigetta! É uma ótima ideia! Obrigado, Brigetta! É uma ótima ideia! Ah, bom dia, Hans! Que bom vê-lo por aqui! O que posso fazer por você? Eu quero o presente mais fino que tiver em sua loja, Gustavo! Que tal esse quadro? É uma bela pintura, não acha? Não, não, não! É lindo! Mas eu preciso que tiver de melhor! Essa escultura é perfeita! Parece real, não parece? Ah! Não, acho que eu já vi em algum lugar! Você não teria alguma coisa diferente? Algo lindo, maravilhoso e especial? Hum, venha, Carras! Tenho exatamente o que você quer! Mas é apenas uma caixinha? Acha mesmo? Veja isto! É... é... é surpreendente! Papai, olhe! Senhor prefeito Adelaide, que prazer vê-los aqui! Gustavo, o que é isso? Ora, é... Esse é o meu presente! Eu quero essa caixinha de música! Não, espere! Eu quero comprá-la! Tome, Gustavo! Pode ficar com todo o meu dinheiro! Não importa o quanto ele pague, Gustavo! Eu pago mais! Mas... mas... Sinto muito, Hans! Oh, papai! Que tal uma dessas outras caixinhas de música, Hans? Esta é muito bonita! Você não entende, Gustavo! Precisa ser o que há de melhor! Vou continuar procurando! Por favor, deixe-me ajudá-las com isso! Cretchen, você gosta muito de dar presentes de Natal, não gosta? Sim, se forem dados com atitude certa! Então, que presente você daria a alguém muito especial? Depende de quem seja, Hans! Ora... Na verdade, é pra Deus! O que você daria a Deus pelo Natal? Eu daria a Ele o que lhe dou todos os dias! Meus pecados para o seu perdão, Minha fraqueza para a sua força e a minha tristeza para a sua alegria! Mas não era bem isso que eu tinha em mente, Gretchen! Pense sobre isso, Hans! Pondere em seu coração e saberá o que fazer! Isso mesmo! Obrigado, Gretchen! Elza! Você me salvou o dia! A propósito! Feliz Natal! Glória! Eis dos anjos harmonia, dare glória ao Rei Jesus! Paz aos homens que alegria, paz com Deus! Taritata! Ouçam povos taritara, ergão hinos taritara! Aldo, meu amigo Esperava que viesse hoje Cante o povo resgatado Glória a Deus, Senhor da paz Você tem razão, Aldo Há muito tempo que eu não canto uma canção de Natal Eu vou lhe contar um segredo Eu me esqueci da letra Mas é Natal E quem se importa, desde que cantemos? Olha só, meu amigo Este é o melhor couro nesta terra Há muitos anos que eu guardo para uma ocasião tão especial Eu sei, eu sei que ele é pequeno Mas é o melhor Farei algo maravilhoso com ele Pregos de prata Feitos pelo meu pai E estes sininhos de prata foram da minha primeira árvore de Natal Eles me fizeram tão feliz Eu vou fazer um presente, Aldo Um presente de Natal Eu sei o que está pensando Mas me disseram que este ano eu vou receber um presente Um presente muito especial E eu preciso ter um presente especial também para poder retribuir Oh, a cidadezinha de Belém é tão bonita O que será que o Hans está fazendo lá dentro? Soube que está fazendo um presente para um rei Minha nossa, um rei Shhh, Aldo Estou quase terminando Você é tão impaciente Agora Estão prontas Estão melhores do que eu imaginei Eu quero que todos vejam o meu presente As botas vermelhas de Natal Com licença, abra um caminho para o prefeito Deixe-me passar, deixe-me passar Oh, puxa Estas são as botas mais lindas que já vi Esse é o meu presente É isso que eu quero para o Natal As botas vermelhas Oh, sim É claro, querida Então você as terá Sapateiro Sim, o que posso fazer pelo senhor na véspera de Natal? Oh, você é muito esperto, sapateiro Véspera de Natal, ah? Eu não entendo, senhor prefeito Há muito tempo que eu não faço um par de sapatos novos, senhor prefeito Você sabia que eu não encontraria um presente tão magnífico como essas botas em nenhum lugar em Friedendorf Por isso, esperou até a véspera de Natal para aumentar o preço Muito bem, qual é o preço? Sinto muito, prefeito Mas essas botas não estão à venda São um presente Papai! É claro que são um presente Um presente para a minha Adelaide Agora diga qual é o preço Não, senhor As botas não estão à venda por preço nenhum Não, eu acho que é melhor agora Você tem que me esquecer Eu tenho que fazer muitas contas Não terminamos ainda, sapateiro Eu quero comprar essas botas Eu não podia abrir mão das botas vermelhas, Aldo Elas são meu presente para Deus Vamos cantar Nasceu Jesus Recebe, ó terra, o rei O vosso amor lhe oferece Cantai, ó terra e céus Cantai, ó terra e céus Cantai, cantai, ó terra e céus Ainda não, Aldo Esses bolinhos são para o meu visitante especial Preciso preparar o que há de melhor Acho que o nosso convidado não se importará Se você comer apenas um bolinho Não é, Aldo? Logo, logo, Aldo Logo, logo Finalmente é véspera de Natal E está tudo pronto Bem na hora Oh, mas é você, Frederick Estou muito feliz em vê-la, Hans Eu lhe trouxe um presente Um presente de Natal Puxa Celos Que útil Feliz Natal, Hans Você deve estar congelando Entre e se aqueça na minha lareira Eu sei que fui meio grosso com você no outro dia Não foi de propósito Minha nossa Você entrou bem no espírito do Natal, não é, Hans? Bem, na verdade, eu estou esperando alguém Eu lhe trouxe o presente, Hans O jornal de Natal de amanhã Agora você não terá que sair no frio para comprá-lo Oh, que gentileza Obrigado Oh, eu fiquei imaginando que estaria cheirando tão bem É o jantar de Natal Eu mesmo o preparei Por favor, entre e junte-se a nós Sente-se aqui São meus convidados Está tudo bem, Aldo Temos bastante comida Junte-se a nós, Hans Tudo bem, mas ainda é cedo Meu convidado deve chegar logo Convidado? Quem está esperando? Aí está ele Não vão embora Vão se surpreender Hans, feliz Natal Eu lhe trouxe um presente Um dos meus calendários Prefeito, muito obrigado, prefeito Mas não era preciso E sobre hoje, eu bem... É, sabe o que é? Eu... Não precisa explicar nada, Hans Sei que a minha Adelaide é mimada Mas o que eu vou fazer? Ela é minha única filha Tudo que posso oferecer é um jantar de Natal Ora, muito obrigado, Hans Eu nunca recuso uma refeição Você não vai se juntar a nós Alguém precisa dar graças É a nossa ceia Quando eu era criança Nós costumávamos cantar graças no Natal Eu venho desde os altos céus Excelsa nova proclamar Mensagem linda de meu Deus Irei a todos anunciar Jesus, bem-vindo, vós nasceu Te humilte, vixe e te beirei Com ele, Deus, ao mundo deu Sublimidão, eterno, bem Obrigado pelo delicioso jantar, Hans Foi a melhor comida que eu já comi Eu estava cansada demais para cozinhar depois de um dia duro Foi um ótimo presente Foi maravilhoso, sapateiro Mas tenho que ir, quero estar pronto para o culto da meia-noite na igreja Sabe, eu gostei muito da companhia de vocês Não, Aldo Eu devo ter perdido meu presente especial Mas foi uma noite muito boa Ah, vai embora, Aldo Oh, é você de novo Voltou para me contar mais histórias? Eu não recebi o meu presente especial como você prometeu Eu preparei tudo Coloquei enfeites, acendi a lareira E cozinhei um ganso E fiz botas vermelhas especialmente para ele Tente me ajudá-lo a entender, Hans Dar presentes no Natal é um hábito bom como aprendeu com seus amigos Mas a mensagem real do Natal é o presente de Deus Que nos dá seu Filho, nascido em Belém Pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi O Salvador, que é o Cristo, o Senhor Sim, sim, um Salvador, que é o Cristo, o Senhor Agora eu estou entendendo É o verdadeiro presente Oh, Elza, minha filha Oh, Elza, minha filha Quando você disse que tinha encontrado meu presente Eu não pensei que seriam as botas vermelhas Papai, onde ele vai com minhas botas vermelhas? Quieta, Adelaide Tome, Elza, um presente de Natal Para mim? Eu recebi um presente tão maravilhoso de Deus neste Natal, Aldo Isto é o mínimo que eu posso fazer Um abençoado Natal para você Obrigada Feliz Natal Mas, papai! É disso que trata o Natal, Adelaide Presenteamo-nos uns aos outros Porque Deus nos deu o maior presente de todos Feliz Natal! Eu venho desde os altos céus Excel-se a nova proclama Mensagem linda de meu Deus Pois entre vocês nasceu neste dia Na cidade de Davi O Salvador que é Cristo, ó Senhor Que o vosso salvador E vossas culpas pagarás Ó, venha a mim, meu bom Jesus A Ti meu coração darei E descansando em Tua luz De Ti jamais me esquecerei Amém 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 E aí